Lembraste-te da nossa rua Que hoje é menina e já foi tua Talharada para nós dois Foi a volta pela amizade Construída com saudade Para o amor morar depois Foi a volta pela amizade Construída com saudade Para o amor morar depois Construída com saudade Mas um dia tu partiste E o fã frio e triste Barreu toda a primavera E agora vai o outono E as folhas ao abandono E agora vai o outono E as folhas ao abandono Morrerão à tua espera E agora vai o outono E agora vai o outono Solta-o E agora vai o outono Em um mar, para chegar, se te pide. Mas é tão longe a viajai, Que só te vai, joai mirajai, Lozou eu que não te enfri. Mas é tão longe a viajai, Que só te vai, joai mirajai, Num sonho que não tá enfermeiro. Aplausos. 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 Aplausos.